Bom, Covid em casa, está com doente de Covid em casa, como é que você deve cuidar desse paciente? Esse é um assunto que deveria estar sendo amplamente discutido através dos meios televisivos, a mídia social e todo dia eu recebo muitas perguntas dos nossos pacientes e dos seguidores. E as informações que eu vou dar hoje vem do CDC americano e é claro que nós vamos adaptar para a realidade brasileira. Então, número um, deixe os remédios mais importantes que foram prescritos pelo médico e aqueles mais de alívio dos sintomas sempre à mão, porém longe do alcance das crianças se elas estiverem em casa. Muitas vezes a gente fica tão apavorado que a gente esquece do básico. Então, os remédios prescritos, mais adipirona, paracetamol, inestilcisteína e qualquer outra coisa que o paciente esteja tomando próximo de quem está cuidando e com a receita em anexo. Segundo, não se esqueça de oferecer bastante líquido ao paciente. A hidratação é fundamental para a recuperação. E também, terceiro, pedir para o paciente se movimentar bastante, fazendo o movimento das pernas, acelerando e desacelerando o pé, puxando as coxas para evitar trombose. Muito tempo deitado é risco para trombose, ainda mais nessa doença que já tem um potencial trombogênico. Quem puder fazer compras pela internet, melhor. Ficar sempre ao lado do doente é o mais sensato, tá? Limite o contato de quem está doente também com cães e gatos da casa. Bom, e preste atenção agora aos sinais que eu vou mencionar que são extremamente importantes e procure imediatamente por uma emergência se acontecer. Dificuldade de respirar, dor persistente no peito, a sensação de pressão no tórax, confusão mental, não vontade de acordar ou de permanecer acordado e lábios arrocheados. Esses são sinais de pior da doença e, portanto, se acontecer, deve procurar um serviço médico. Outra coisa muito importante, a pessoa cuidadora, de preferência, deve ser alguém que não apresente os fatores de risco para as formas graves do Covid-19. Então, hipertensos, diabéticos, portadores de obesidade, as pessoas mais velhas, os coronaropatas, devem evitar ser cuidadores. E para a minoria que pode, minoria, usar um quarto separado e um banheiro separado. Bom, para a grande maioria da população que divide quarto, deixem as janelas abertas para aumentar a circulação de ar e a remoção dos aerossóis. Não preciso lembrar que ninguém pode receber visita e lembrar de higienizar as mãos toda vez que pegar a louça, escova de dente, escova de cabelo da pessoa que está infectada. Água e sabão por pelo menos 20 segundos. E não compartilhar copos, pratos, talheres, toalhas, lençóis, celular com quem está doente. O cuidador e a pessoa infectada devem estar usando máscaras faciais. Isso não deve acontecer somente em crianças menores de 2 anos, uma vez que elas podem se sufocar com um pano ao redor do rosto, especialmente durante o sono. Se possível, se vocês puderem usar luvas ao ter contato direto com sangue, fezes, catarro, vômitos e urina e jogar essas luvas diretamente no lixo, ótimo. E a rotina de limpeza? A rotina de limpeza deve incluir água e sabão em todas as superfícies que forem possíveis, seguidas do uso de álcool a 70%, onde também é possível. Quem não tiver álcool a 70%, fica na água e sabão. Se tiver dividido no banheiro, que é a grande realidade para todos nós, a pessoa doente ou o cuidador deve limpar ou desinfectar após cada uso, após cada ida ao banheiro e sempre de máscara. E uma outra dica importante é esperar o máximo de tempo possível após o uso do banheiro pela pessoa doente, para poder depois entrar no banheiro e sempre higienizar o quê? O box, a privada e a pia. E com relação à lavagem das roupas? Não sacuda roupas sujas, tá? Jogue direto na máquina ou no tanque. Água e sabão são suficientes para a completa higienização. E não precisa separar os itens de quem está doente ou não, afinal, tudo vai ser lavado com a mesma água e sabão que vai inativar o vírus. E o cuidador deve sempre prestar atenção nos seus próprios sinais e sintomas. Se tiver falta de ar, febre, tosse, deve procurar o serviço médico também. Agora uma pergunta muito frequente. Quando a pessoa pode sair do isolamento? Bom, a maioria das pessoas, se ela não fez um teste para determinar se ela ainda está transmitindo o que seria o nosso PCR e que aqui no Brasil é o que vai acontecer com a grande maioria de nós, ninguém vai conseguir fazer o teste, o melhor é seguir essas três diretrizes. Tem que ter as três. Número 1, não apresentar febre pelo menos 72 horas e sem uso de medicamentos antitérmicos, ou seja, para baixar a febre. Número 2, ter havido melhora dos sintomas, como por exemplo, a falta de ar ou a tosse. E número 3, pelo menos 10 dias desde o início dos sintomas. Vamos lembrar que os três itens têm que estar presentes para que a pessoa que estava doente possa sair de casa com segurança, sem infectar outras pessoas. Agora, naquela minoria que vai fazer o teste de PCR, que vai identificar se elas ainda são transmissoras ou não, elas podem sair se não tiverem febre, se tiverem melhorado dos sintomas e se tiveram dois testes negativos seguidos com diferença de pelo menos 24 horas entre eles. Gente, essa é uma situação inusitada, porque a gente não está conseguindo fazer exame nem mesmo um, quanto mais dois seguidos. Então, vamos relembrar. Quem pode sair? Quem não teve febre pelo menos três dias, sem uso de medicamento, melhorou dos sintomas e pelo menos passou dez dias desde o início dos sintomas. E nunca esquecer que mesmo saindo, manter o distanciamento social de pelo menos um metro e meio, dois metros das outras pessoas e sempre usando a máscara quando estiver fora de casa. Em caso de dúvidas, não hesite ligar para o seu médico ou mesmo para o serviço de emergência de saúde. Vocês sabem que nós, na Joscop, estamos aqui também sempre buscando responder a todas as perguntas. Nosso muito obrigado de sempre pela atenção e até o próximo vídeo.